O que é isso? E eu dormi no chão com toda aquela confusão. E só a minha cama ficou aí, ó. Cadê o resto do povo? Aí, o mano Miguel Vendor... Cadê as meninas, velho? Ah, o quê? Caraca, você é shopping, mano. E aí, Vansaga, beleza? Vansaga não é muito de falar, não, né, velho? Golden, tá tudo bem? Tá. Tá, tá. O Golden é mais assustado, mas fala. Gente, vamos lá, vamos lá. A gente vai precisar arrumar toda essa casa hoje, então... Vamos... Ô, Mestre, a Miss tá aqui embaixo. Deixa eu acordar, ela é quem? Miss. Miss. Nossa, ela ronca alto, velho. Eu escutei de longe. Deixa ela. Miss. Nossa, ela morreu, velho. Miss. Vocês se acordaram agora? Meu Deus. Nossa, a Batatinha já vinha da estrada, velho. Olha, trocou de roupa, hein. Aí, a Miss acordou. Caraca, morreu. Nossa, ela tá fraca, velho. Peraí, peraí, ó. Acorda. Briga de mulher, eu tô fora, hein. A gente vai consertar tudo agora, então, pelo amor de Deus. É, vamos todo mundo se ajudar que dá certo, ó. A gente vai ter que trazer a cozinha pra cá, de algum jeito. E lá em cima você vai... Eu vou tirar a minha cama. Que isso, meu Deus do céu. E lá em cima fazer só os quartos. Porque não vai ter alguma cama na sala, não é legal, né? Vamos lá, vem, ô, mano. Vem os homens aqui me ajudarem. E aí, galerinha. Aí, chegou a minha cadeira gamer. Meu PC já tá montado. Bate, bate, bate. É brailhaca. Nossa, e as minhas. Toque, toque. Vou entrando, hein. Vem, bote. Aí, ô, galera. Desculpa aí atrapalhar vocês. Olhos das meninas tá show, hein. Desculpa aí, galera, que o... O mestre entrou aqui no quarto, tá ligado hoje? É aí, galerinha. Desculpa aí, gente. Não queria incomodar, não. Foi mal, né? Só tá aí, mestre. Aí, ficou ótimo aqui agora, mano. Ainda cabe mais um, hein. Quem gritaria é, meu irmão? Obrigada. Continua. Aí, gente. Vamos na piscina, velho. Bora, boa, boa. Vamos experimentar a piscina, todo mundo. Cadê as meninas? Sai da minha cama. Sai da minha cama. Vem, vem, vem todo mundo pra piscina. Vem, ô, Vossaga. Tô ficando bravo. Ó, o bom dessa piscina é que dá pra pular na cama. Caraca do morro. Uh, eu vou... Não bate, não. Eu vou tomar sol. Ah, eu vou tomar sol, não. Vou ficar aqui na hidromassagem. Ai, meu Deus. Que coisa gostosa. Sério isso? Sério isso? Ai, que garoto. O quê, mano? O quê? Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos ver quem consegue pular mais longe. Pera aí. Lógico que é eu, né? Lógico que nada. Aonde? Da onde? Pera aí, ó. Caraca, mano. Você viu? Dei três giros no ar. Cinco looks. Eu vou pular. Mentira. Vai, pera aí, pera aí. Meu Deus, que picadalismo. Eu tô ficando com fome, velho. Tá ficando limpa? Eu também, velho. Gente, eu vou fazer umas carnes ali, cara. Pra não comer. Ah, eu tô com fome. Narrador, tudo. Vamos lá pra cá. Uh, mais fome, mais fome. Tá aqui, mano. Deixa eu mergulhar aqui, velho. Caraca, tô sentado na água, mano. Isso é muito chato. Ah, você tá boiando sentado, velho. Você fede mesmo, hein. Ó, espantoso menino. Foi todo mundo embora. Ó, vou se enxugar, que eu tô morrendo de fome. Ai, a gente comprou carne. Vocês compraram? Ah, as meninas fizeram comida pra gente. Olha a botinha dela, velho. Tô aqui, brincar. Vem cá, vem lá. Vem cá. Vem cá, vem lá. Vem cá, vem lá. Não joga assim, não. Vamos lá pra cozinha comer. Aonde é a cozinha? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Caraca. Por que esse sapete tão grande tá aqui? Valeu aí pelas caras. Aí só tem duas cadeiras, meu Deus do céu. Ah, eu vou sentar aqui. Eu tento, eu vou sentar no chão. Tem cookie também, tem cookie também. Hum, que carnizoso. Tô sentando na mesa porque eu sou... Ah, eu comi demais. Eu também comi demais. Aí, gente, a gente tem que se organizar. Amanhã a gente vai ter que gravar, hein? Desde que a gente chegou, a gente não gravou nada. A gente vai gravar um Sky Wars. Lá no meu servidor. O que é o Wars mega? Servidor lixo. Eu sou com frio. Você tá com frio? Eu também sou. Desde que eu te enrolo. Você quer que eu te esquento? Sai daí, velho. Ai, caraca. Vocês são muito chatas. Eu quero ajudar a menina, velho. Sai daí. Ah, meu Deus do céu. Sai daí, vai. Tá, agora eu vou dormir. Tchau, boa noite pra todo mundo. Deita, todo mundo. Vieto, todo mundo. Quero silêncio. Por favor, né?